Música Quem se aproxima da cidade de Bonito no Mato Grosso do Sul se depara com a paisagem agreste típica do Cerrado estradas emcoiradas por onde são conduzidos rebanhos de gado de corte a principal atividade econômica da região A cidade parece um pequeno povoado com suas rodinhas de moradores que se reúnem para contar causos tomar tererê, uma versão local do chimarrão só que é tomado gelado e participar de animadas festas populares Mas Bonito tem muitos outros encantos e segredos Por trás da paisagem do Cerrado se escondem grutas, cavernas, nascentes e rios cristalinos que justificam de sobra o nome da cidade e fazem dela o segundo maior polo turístico do Mato Grosso do Sul Suas águas são ricas em carbonato de cálcio um decantador natural que garante uma transparência incrível É fácil observar as inúmeras espécies de peixes e até a gigantesca sucuri que é tema de muitas lendas da região Música A fauna terrestre não fica atrás e diversas espécies convivem em relativa harmonia com o gado que circula pelos pastos naturais A maior parte dos pontos interessantes de Bonito fica dentro de fazendas que literalmente abrem suas porteiras para o ecoturismo Música Com a estação das chuvas, um verdadeiro dilúvio se espalha pela região renovando toda essa beleza misteriosa e quase irreal que surpreende a cada passo os visitantes de Bonito Música 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 Música